Exatamente naquela página tinha um negócio chamado decisão. E eu, se fosse você, escrevia essa frase, essa palavra. Decisão. Você precisa se conectar aonde? Primeiro, no seu porquê. Então, decisão, ela vai muito de encontro ao seu porquê. Muito, muito. E eu falei de porquê milhões de vezes aqui. Milhões de vezes. E quando eu abri no livro do Tony Robbins, ele falou decisão. Gente. Naquele dia, eu tive um contato com um vídeo. Falando o seguinte. Joga o seu chapéu do outro lado do muro e vá buscar. Não tem outra forma de ter sucesso. Não tem outra forma de você sair do mediano. Cara, olha que louco, né? Como que eu estava conectado com a coisa. Por isso que eu digo, quando a gente começa a focar nas coisas. A focar no que você quer e não no que você não quer. A focar em decisões. Apareceu esse vídeo pra mim. Naquele dia, parece que era tudo acontecendo pra algo que seria muito maior. E eu nem sabia o que ia rolar. Pronto. E aí eu falei assim. Cara, mas peraí. Como que eu vou me sustentar? Como é que vai? Como é que eu vou? Isso, isso. Comecei a ter essas perguntas, né? Mas vamos lá. Vamos fazer o quê? Lá, 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 lá. E teve o vídeo. Mas na hora que eu li o livro do Tony Robbins falando da decisão. Eu falei. Eu vou tomar uma decisão agora. Eu tomei uma decisão muito forte naquela hora. Eu falei assim. É o meu momento. E nada, nada, nada vai me tirar disso. E aí eu assisti o vídeo falando assim. Joga o chapéu do outro lado e vai buscar. Se você ficar no meio do muro, olhando pra lá e olhando pra cá, você não vai sair da mediocridade. Meu amigo, minha amiga. Eu vou te falar que essa parábola do muro, ela já tá comigo há anos. Eu faço isso várias vezes na minha vida. De jogar o chapéu do outro lado, ir lá e não tem volta. Não tinha mais volta. E aí, quando eu fui comunicar com a minha família e tal, o pessoal falou que eu tava maluco. Olha o trabalho que você teve pra conseguir esse trabalho. Você ficou um ano esperando. Você fez os melhores cursos. Você se desenvolveu pra entrar nessa empresa. Como é que pode? Como é que pode? Quando eu comuniquei, cara, foi uma chuva. Mas eu tava tão decidido que isso foi na quinta. Na sexta-feira, eu fui falar com o meu chefe. Falei, olha, eu já tava pensando antes se é o momento de eu sair da empresa, que eu preciso de... Eu vou me desenvolver, eu vou fazer empreendedorismo. Nossa, mas tipo assim, como assim e tal, né? Eu vou sair da empresa dessa, que o pessoal chama que é a mãe, que não demite ninguém, que é legal e tem um bom plano de saúde. Eu falei, não. Ele, olha, você tem certeza dessa decisão que eu não tenho como voltar atrás. Se a gente fizer tudo, não tem jeito. Eu falei, não, eu tô decidido. Eu não tinha como... Eu fiz uma decisão, eu joguei o chapéu do outro lado, do muro, que o Ricardo tá falando aqui de queimar as pontes, né? Que foi outra parábola, outra coisa que me ajudou muito, que foi essa coisa de queimar as pontes. Foi literalmente queimar as pontes. Eu falei assim, não vai dar mais. De certa forma, por isso que eu não... Cada um é cada um, né? Eu não indico isso assim, ah, não, você fala isso, mas você acha que eu faço? Isso é uma decisão muito pessoal. Eu tava lendo muito, eu tava me fortificando muito naquela época. Era uma parada que eu, tipo assim, não, eu fiquei oito anos aqui na empresa, eu passei um ano pra entrar nessa empresa, consegui. E o que que eu faço? Não, não vou pensar nisso não, né? Mas eu acredito que algumas pessoas vão funcionar melhor fazendo uma transição pra cada um. No meu caso, em muitas decisões da minha vida, não teve transição. Foi tipo assim, não tem volta. Literalmente não tinha mais volta, porque eu já tinha assinado o negócio. Ele falou, então tá bom, semana que vem a gente vai preparar aqui tudo, semana que vem vai preparar lá pra você assinar e simplesmente eu assinei. Eu não vou falar que foi fácil, mas foram uma das melhores decisões da minha vida. Foram três meses, os primeiros três meses meus, porque eu tinha seguro-desemprego, aquela coisa tola, quando acabou, foi acabando o seguro-desemprego, eu falei, caramba, e agora? Meu amigo, minha amiga, como eu tava lendo muito, eu falei assim, eu vou conseguir fazer algo muito forte. E na época, eu tava estudando muito, eu tava muito forte nisso. Sabe o que que aconteceu? Seis meses depois, seis meses depois, o que que aconteceu? Seis meses depois, eu tava ganhando três vezes mais do que eu ganhava na outra empresa. Três vezes mais. Trabalhando, eu acredito que umas cinco vezes menos. Como assim? Como assim? Gente, daquele dia em diante, a minha cabeça mudou, porque já não tinha mais zona de conforto at all. Então, eu precisei de me autogerenciar e jogar o chapéu do outro lado do muro. bom, eu tenho que ser sincero aqui com vocês. Foi assim comigo. Já dizia uma grande pessoa aqui dos Estados Unidos, ele criou a corrida esparta, né? Eu já fiz algumas corridas de com obstáculos e tal, aquela coisa toda. Foi muito louco aquela coisa toda e tal. Muito louco. Ele fala o seguinte, se você não tem um plano B o plano A funciona. Outra frase de autogerenciamento. Você começa uma coisa, começa um curso de inglês e não consegue parar, não consegue realmente ter resultado que você queria. Você consegue, começa a empreender e não tem o resultado que você queria. Um dia eu fiz um congresso, eu corria só na rua. O meu primeiro congresso tinha 22 mil pessoas. meu primeiro congresso do Conor por quê? Por causa de uma decisão. Eu falei, não tem volta. Eu vou fazer isso acontecer e teve muitos erros e acertos e mais... foram muito bons, né? Então, o que eu quero falar pra você aqui hoje é o seguinte, talvez você está na beira de uma decisão. Eu vou falar de novo. Talvez você esteja hoje à beira de uma decisão. E eu não tenho medo nenhum de falar pra você aqui agora. Vai lá e faz.